A maior parte dos principais problemas do Brasil vai ser resolvida em grande medida por gente que desenvolve políticas, toca políticas governamentais, avalia políticas públicas ou colabora com o governo na construção dessas políticas. Esses problemas não vão ser resolvidos por pequenas intervenções pontuais. Então essa formação mais ampla na área de política pública, seja para formar melhores quadros técnicos de governo, seja para formar melhores políticos ou para formar pessoas que querem ser consultores, assessores, avaliadores, pesquisadores nessa área, permite que a gente comece a ter um olhar mais profissional para esses enormes desafios que a gente tem na área de políticas públicas no Brasil. Então a gente acredita muito que ter gente mais bem preparada com o compromisso de enfrentar problemas públicos vai ajudar o Brasil a conseguir enfrentar esses problemas com maior qualidade e maior velocidade. A gente apoia alguns programas na área de políticas públicas que são referência como alguns dos melhores do mundo. E vários deles têm uma característica muito forte de ser programas bastante internacionais. O programa de CIPA em Colúmbia, que é um programa que reúne pessoas do mundo inteiro. Todo ano tem mais de 100 países representados nos programas de mestrado em administração pública ou de mestrado em políticas públicas. A mesma coisa a Kennedy School de Harvard, que é uma referência nessa área de políticas públicas. Então o primeiro critério de ir para fora é ter a chance de ter acesso a professores excepcionais, a estudos de casos excepcionais e ao contato com pares do mundo inteiro. Primeiro, problemas que a gente está tentando resolver aqui, muitas vezes já foram pensados em outros lugares. Mais do que isso, boa parte dos problemas públicos no mundo globalizado não acabam na fronteira de um país só. Então entender como isso se comunica, quem está preocupado em estudar política econômica ou desenvolvimento internacional, sustentabilidade, que são áreas, são concentrações possíveis nesses cursos, isso já não acontece mais dentro das fronteiras de um país. Poder pensar isso de fora e com outras perspectivas também ajuda. E fora isso você tem a chance de encontrar soluções que às vezes já foram problemas parecidos, foram solucionados em outros lugares e a gente não viu. E isso é uma ótima inspiração, uma ótima maneira para a gente pegar isso, reprocessar, trabalhar com as características brasileiras e encontrar soluções para o Brasil. O que as universidades lá fora tentam fazer é montar um curso baseado em um grupo de alunos que são escolhidos exatamente para criar esse ambiente, essa experiência de aprendizado. Então você tem a possibilidade de interagir com pessoas que vêm de várias partes do mundo e em especial no MPA, e isso é muito relevante, porque você tem acesso à experiência de como essas pessoas nos outros países resolveram problemas que são problemas muito similares de políticas públicas no Brasil. Então os problemas são comuns a todos os países. Você tem políticas públicas voltadas para a educação, políticas públicas voltadas para a saúde, segurança, infraestrutura, e tem um valor muito grande em você saber como os outros países resolveram esses mesmos problemas. E quando você tem um grupo de pessoas diverso, formado por gente que veio desses vários outros países, você tem um grande diferencial em participar de um ambiente de aprendizado como esse. No Brasil, as nossas instituições não têm a diversidade e o nível de internacionalização que você encontra em boas instituições no exterior. Então tem valor você fazer um programa de formação em políticas públicas e administração pública fora do Brasil, mesmo que você queira trabalhar aqui, porque você tem acesso à diversidade. E isso é algo que você não consegue encontrar em outro lugar. No processo de candidatura, principalmente nos applications, a estratégia que você, pelo menos que eu utilizei, foi a seguinte. O application deve dizer o que você já fez na sua vida, o que você deseja fazer no futuro, seja profissionalmente ou pessoalmente. E o essay dos applications deve dizer como que você vai utilizar o tempo que você vai passar na instituição de ensino para qual você está se candidatando, como que você vai usar esse tempo para, construindo sobre as suas experiências passadas, conseguir criar ferramentas para você alcançar o que você deseja no futuro. Então o essay tem que sempre trazer esse tipo de narrativa. O que você já fez, o que você quer fazer no futuro e como que a universidade que você pretende cursar vai ajudar você a chegar nos seus objetivos. Em particular, na formação de administração pública, que foi o mestrado que eu fiz, acho que vale a pena você fazer um trabalho no seu país mesmo, na sua região, de tentar identificar as situações que são situações-problema da administração pública. E mesmo que você não tenha um conhecimento teórico muito aprofundado sobre as possíveis alternativas para solucionar esses problemas, vale a pena que você tente, de alguma maneira, mostrar que você pensou na solução para os problemas locais de onde você vive. Então, por exemplo, fazer uma análise sobre os problemas de educação no Brasil, ou sobre os problemas de inovação no Brasil, e tentar gerar propostas para a solução desses problemas. A partir da sua percepção, a quantidade de informação que você tem disponível hoje, é algo super válido, porque mostra que você está preocupado com a problemática relevante, que você sabe buscar informação, e que você consegue articular uma solução, mesmo que incompleta, nesse momento, e não é ruim que isso aconteça, porque você exatamente está fazendo o mestrado para aprender, que você consegue articular uma solução para um dado problema. Então, acho que é legal você fazer esse tipo de exercício em alguns dos seus essays. Eu acho que tem dois principais pontos ligados a quem quer prestar por pública. Um é que a sua história tem que ter alguma ligação, ou no passado, ou em relação a planos de futuro com o setor público. Não é que as escolas só admitem quem tem um histórico específico, mas se você não tem um background na área, se você lidou mais na área de business, isso não te elimina, mas você tem que mostrar que no seu plano de vida, nos seus sonhos, em ambições de carreira, existe alguma coisa linkada com o setor público que você possa colocar. Então, um dia eu quero lidar com o governo, ou mesmo lidando com a empresa, eu quero ter uma interseção com o governo. Acho que isso é uma parte, como atrelar o setor público na sua história. E um segundo ponto que eu acho bastante relevante é as escolas que oferecem o curso de públicas, nos Estados Unidos ou em outros países, elas têm perfis diferentes. Então, assim como você tem escolas de MBA, várias escolas de MBA com perfis específicos, a mesma história vale para quem quer estudar públicas. Então, é muito importante a pessoa gastar um tempo nisso. Entendendo se a pessoa quer lidar mais com liderança, quer lidar mais com política, com desenho de política pública, com relações internacionais, e as escolas diferem. Então, você tem, obviamente, eu estudo na Harvard Kennedy School, mas você tem Colômbia, tem Princeton, tem Berkeley, enfim. Stanford agora também está com a frente. Então, é importante as pessoas entenderem o perfil de cada um. Eu acho que é uma segunda dica valiosa, antes das pessoas prestarem, gastarem o tempo investindo nisso. Música 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 Música